E se eu lhe disser que eu consigo prever o seu futuro? Eu sei que chegamos àquela fase do ano onde é normal as pessoas começarem a pesquisar as previsões para o próximo ano. Astrologia, Numerologia e tantas outras abordagens que, do fundo, acabam por trazer aqui uma previsão para aquilo que pode ou não ser o nosso futuro. Mas eu utilizo um sistema diferente. Um sistema que, normalmente, está sempre certo e que eu vou ensiná-lo a si também neste vídeo, a pôr em prática e a saber utilizá-lo. Já que não estamos a falar de numerologia, não estamos a falar de astrologia ou nada de alinhamento planetário, então de que forma o Luís consegue prever o meu futuro? Tudo aquilo que eu preciso são três ferramentas e algumas horas com a pessoa. Ok? Que ferramentas são essas? A minha audição, a minha visão e a minha intuição são as únicas três coisas que eu preciso para prever o futuro de alguém. E você diz assim, de que forma, Luís, você com a sua audição, com a sua visão e com a sua intuição consegue prever o futuro de uma pessoa? É muito simples e você consegue também fazer isso. Vamos por partes. Existe uma frase muito célebre que diz que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. E tem tudo a ver com isto que eu estou a falar, com estas três ferramentas e com passar algumas horas com a pessoa. Se eu falar consigo, neste momento, e fizer algumas perguntas estratégicas e começar a ter acesso àquilo que são as suas crenças, aquilo que é o seu sistema de paradigmas, aquilo que você acredita a maior parte do tempo, aquilo que são os seus hábitos, por exemplo, de leitura, ou de televisão, ou de consumo de conteúdos multimédia, canais do YouTube, ou cursos, etc. Eu consigo saber ou fazer aqui um mapa daquilo que é o seu sistema de crenças e das suas paradigmas. Ok? Isso é a primeira coisa. Mas depois, eu também tenho aqui a parte da visão. Eu estar atento ao tipo de rotina que você tem, ao tipo de hábitos que você desenvolve, isso também me dá aqui imensas informações que me vão permitir fazer essa tal previsão. E depois a questão da escuta. Estar atento ao tipo de palavras que você utiliza, o tipo de comunicação. Se eu conseguir perceber que existe uma coerência entre as três pilares, vamos dizer assim, pensamentos, palavras e ações, então eu consigo rapidamente prever qual será o próximo passo. Porquê? Porque eu, no fundo, estou a estudar aquilo que é o seu alinhamento. Através da observação do seu alinhamento e da leitura do seu campo eletromagnético, eu consigo facilmente dizer onde é que você vai estar daqui a um ano, daqui a dois, daqui a cinco ou daqui a dez. A não ser que você altere o seu alinhamento. Se você continuar no alinhamento que está no momento em que eu estou consigo, então o seu futuro é muito previsível. Ok? Porquê? E porquê é que isto acontece? Porquê é que é fácil eu prever o futuro de uma pessoa estando há algumas horas com ela? Porque nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos no momento presente são sementes que nós estamos a deitar na terra e que nós eventualmente vamos colher os frutos. Então vamos imaginar que você, profissionalmente, você quer saber como vai ser o seu próximo ano na vida profissional. Se vai ter sucesso, se não vai ter sucesso e etc. Se eu começar a perceber, ou se eu tiver acesso a informações daquilo que é o seu sistema de crenças sobre a parte dos negócios, sobre a sua área profissional específica, se eu estiver atento ao tipo de comunicação que você tem enquanto está a desempenhar a sua função profissional ou aquilo que são as tarefas inerentes à profissão, e se estiver atento também aos seus hábitos, às suas rotinas, ou seja, às suas ações dentro da profissão, então eu consigo facilmente dizer não, você não vai ter sucesso, vai continuar exatamente como está. Porquê? Porque não há inovação, não há crescimento. Mas se você, por outro lado, buscar um alinhamento diferente, um alinhamento que esteja em sintonia com o futuro que você deseja profissionalmente, então eu consigo dizer você vai conseguir ser bem sucedido profissionalmente no próximo ano e nos próximos anos. porque está num processo de expansão, está num processo de prosperidade, de evolução, ok? Então ficarmos presos à parte da astrologia ou da numerologia, porque, mais uma vez, não digo que não tenham validadas as informações que surgem através do estudo dos astros ou dos números, ok? Mas, mais uma vez, isso não depende de nós. E sem nós estarmos a entregar o nosso futuro a uma coisa aleatória, que não depende de nós. Nós já vamos poder reagir àquilo que nos acontece, ok? Mas se eu tiver a capacidade para mudar os meus pensamentos, para mudar a minha comunicação, ou seja, as palavras que eu utilizo, e mudar as ações, as minhas rotinas, os meus hábitos, então eu posso controlar o meu próprio futuro. Nunca se esqueçam, mais uma vez, que tudo aquilo que eu faço são sementes que me vão trazer um fruto no futuro. Então, em vez de estar preocupado como é que vão ser as previsões astrológicas ou numerológicas do próximo ano, esteja atento àquilo que você faz neste momento, à pessoa que você é neste momento, porque se você continuar a ser essa pessoa, você consegue prever rapidamente o seu futuro. Então você diz assim, Luís, eu no próximo ano quero crescer financeiramente, ok? E eu pergunto, se neste momento os seus resultados financeiros são uma consequência daquilo que você foi ou que semeou no passado, então os seus resultados financeiros no próximo ano serão uma consequência daquilo que você está a plantar hoje. Se você começar a plantar sementes diferentes, vai ter resultados financeiros diferentes. Tão simples quanto isto. Portanto, não vale a pena nós estarmos aqui constantemente neste estado de ansiedade para chegarem as previsões para o próximo ano, dos signos e etc, porque nós temos sempre à nossa disposição a capacidade para avaliar aquilo que nós somos, de que forma nós estamos a agir naquele momento, porque isso traz-nos os indicadores todos de como é que vai ser o nosso futuro. Entendem? Portanto, eu consigo prever o seu futuro através da análise da pessoa que você é neste momento. Assim como você também consegue ter uma previsão do seu próprio futuro fazendo uma introspeção, fazendo uma análise, pedindo feedback às pessoas à sua volta, para lhe darem um feedback sobre aquilo que você normalmente tem como hábitos, como rotinas, como tendência. Essa é a melhor forma de você prever o seu futuro. E mais uma vez, isto dá-nos a nós o poder de mudar o nosso futuro. Porque se eu tiver essa capacidade de introspeção e de análise, e tiver a capacidade também para alterar aquilo que não está bem, eu posso facilmente saber que vou ter resultados diferentes. Isto tem sido uma coisa que tem surgido com muita frequência, nomeadamente com os meus clientes de mentoria. Porque na primeira sessão eu faço precisamente uma sessão de diagnóstico, e logo ali eu sei que se ele não mudar nada na vida dele, com resultados ou com as previsões para o futuro dele vão ser exatamente as mesmas que ele está a ter neste momento. E vamos pensar assim, se um cliente procura a minha ajuda na mentoria, é porque alguma coisa na sua vida não está bem. Certo? Então nós temos que trabalhar num plano para mudar certas componentes daquilo que é a sua personalidade, daquilo que é o seu tipo de pensamentos e conteúdos que ele vai consumindo, daquilo que são as suas palavras e as suas ações, para que possa ter resultados diferentes e trabalhar especificamente naquela área que ele precisa de ajuda. Então deixo-vos aqui esta sugestão. Utilizem a vossa audição, a vossa visão e a vossa intuição. Tentem perceber, e fazer esse exercício inclusive com outras pessoas. Tentem analisar e perceber que tipo de pessoa vocês têm à vossa frente. Porque analisando essa pessoa e aquilo que é o seu comportamento, vocês conseguem saber exatamente se será uma pessoa derrotada ou vencedora. E como eu acho que tudo está relacionado, sobretudo com o nosso condicionamento mental e como o nosso condicionamento mental acontece através dos conteúdos que nós consumimos e das pessoas com quem interagimos. E vou-vos deixar aqui, uma vez que estamos a chegar já ao final do ano 2023, vou registrar aqui uma oportunidade para vocês alimentarem a vossa mente com conteúdos diferentes, com conteúdos que vão expandir a vossa mente, que vão trazer um novo alinhamento através dos meus cursos. Através do portal do aluno Luís Alves, vocês basta irem no meu site e eu vou deixar o link aqui na descrição e todos os meus cursos. Sem exceção, vocês terão 20% de desconto com o código LUIS20. Ok? Portanto, dou-vos este benefício para que vocês possam realmente começar a alimentar a vossa mente com coisas diferentes para que vocês recuperem o controle da vossa vida e consigam também prever o vosso futuro. Porque se vocês desejarem ter o melhor ano da vossa vida, seja em 2024, 2025 ou outro ano, vocês têm aqui na vossa mão uma ferramenta que vos permite começar a dar os passos para conseguir tornar esse sonho possível. Em todas as áreas. E, portanto, na página de cursos vocês vão encontrar a descrição de cada um dos cursos, para que serve cada um dos cursos e acredito que isto é o mínimo que eu posso fazer para ajudar toda a minha comunidade. Então, meu amigo, minha amiga, em vez de estar a procurar na internet quais são as previsões para o seu futuro, crie um futuro novo. Porque não se esqueça que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Se é a primeira vez que chegou ao canal convido a fazer a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo. E já sabe, convido também para se juntar a mim nas outras redes sociais Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram e TikTok. Lembrando que na próxima quinta-feira às 4 da tarde do horário de Portugal temos um novo episódio do Santos da Casa Não Fazem Milagres. Um programa com o Mario José dentro do meu podcast de Vida Sem Limites com o Luís Alves que é sempre delicioso e agradeço também a cada um de vocês pelo carinho e pelo vosso feedback. Têm sido programas muito interessantes e estes episódios do Santos da Casa Não Fazem Milagres. Enquanto o casal estar a partilhar um pouco da nossa visão sobre a vida, sobre aquilo que é a vida há dois, sobre aquilo que são os projetos, eu acho que tem feito muito bem para muitas pessoas e fico muito grato por poder realmente proporcionar-vos mais este conteúdo de uma forma muito mais descontraída, sem filtros, com muitas risadas, e eu acredito que este episódio desta semana vai ser de mais-valia porque vamos falar sobre como afastar as más energias e blindar o seu casamento. Portanto, acho que tenho aqui muitas dicas importantíssimas que vocês vão adorar. Meus amigos, volto para a semana com mais um conteúdo, a minha imensa gratidão pela sua audiência, um forte abraço.